Lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo, feliz eu tô de bem com a vida. Lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo, feliz eu tô de bem com a vida. Vem amor, vem, deixa o meu samba te levar, vem nessa pra gente brincar, pra embalar a multidão, sai pra lá solidão, vem, 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 pra ser feliz, pra ser feliz.